Douglas está entre os 180 atletas do Piauí que vão participar até domingo do Campeonato Estadual Sub-20. Na prova dos 800 metros, realizada neste sábado, o corredor ficou em primeiro lugar. E para ele, a nova pista de atletismo da Universidade Federal do Piauí lhe trouxe sorte e muito mais incentivo. Essa estrutura melhorou muito, sendo que nós treinávamos, competíamos na pista de barro. Não, o tempo não saía bom para compatível com os outros atletas de fora. Aí com essa estrutura, com a pista nova, dá para fazer ótimo resultado para entrar no ranking e ficar entre os dez primeiros do Brasil. A pista foi inaugurada oficialmente na última semana e dispõe de uma estrutura adequada para grandes competições, o que deve melhorar ainda mais o nível dos competidores locais. Agora sim, nossos atletas vão ter oportunidade, não vão precisar mais ficar buscando outros estados, como o Ceará, por exemplo, para atingir os seus índices, porque agora a gente tem a pista, tem os implementos oficiais necessários para eles conseguirem atingir o índice e aí já ir direto para o Campeonato Brasileiro. De acordo com o chefe do setor de esportes da UFP, a pista vai passar ainda este ano por adequações que vão melhorar a estrutura. Isso aqui vai ser, com certeza, o berço do atletismo no Piauí daqui para frente. Vai ser um divisor de águas do que foi o atletismo e do que vai ser agora. Nós precisamos de uma estrutura de baterias de vestiários, de sala de primeiros socorros, essas coisas todas, que isso é o que a gente vai conseguindo com o tempo aí. E se a nova pista é um incentivo a mais para os atletas do Piauí, quem um dia deseja ingressar no esporte certamente terá a chance de pisar por aqui. Basta ter a iniciativa e correr literalmente atrás do objetivo. O primeiro passo é não ter preguiça. Persistir sempre, que nem sempre vamos ganhar. O que persistir sempre é ser campeão.